Vê se está claro. E agora? Então haveria um confronto aqui, um confronto que eu estou colocando entre produção social, não é isso? E desejo. Não é isso? Vamos dizer sexualidade e desejo. Tá? É bem diferente colocar o desejo numa posição, como eu estou colocando, da posição que eu disse que a análise coloca como incestuoso. Uma coisa é dizer que o desejo é revolucionário, outra coisa é dizer que ele é incestuoso. Vê se está mesmo, eu estou dizendo. Tá? Então, no caso dele ser revolucionário, nós não poderíamos mais acreditar na ideia de que ele tem que ser recalcado porque ele deseja papai e mamãe. Vê se está bem. Porque o que o desejo deseja extrapola, extravala muito o âmbito familiar. Talvez aí é que esteja todo o problema. Talvez, olha só o que eu vou dizer para vocês, talvez o problema todo seja como fazer com que que o desejo, ele, entre nos quadros de uma determinada produção social que precisa para fazer isso, que o desejo seja contínuo. Que ele não possa fazer determinadas viagens. Que ele não possa produzir determinadas vibrações. Eu não sei se está bem. É preciso que haja, vamos dizer assim, o que se produja a gente para produzir aqui o abocicamento, a domesticação do desejo, servindo, sem dúvida, a essa produção ou a essa organização social. Ou seja, uma determinada formação social teria que produzir os agentes para recalcarem os desejos. Vê se estaria claro. Esses agentes, vamos dizer assim, eles seriam delegados dessa formação social. Vê se estaria claro. Tá? Vê se está bem assim como eu estou dizendo. Quero que vocês façam, hein? Porque eu não sei, esses temas são muito sérios, sabe? Aí a gente, eu não sei como está passando. Não é, Luciano? Cara, eu acredito que sim, né? Acredito que sim. É que nós vamos ter que repensar tudo isso. Tudo isso. Porque eu coloquei a sociedade como sendo uma produção. A organização da produção. Porque você veja só, quando nós passamos, quando nós dizemos assim, a sociedade capitalista. O que é a sociedade? O que são as sociedades capitalistas? São determinadas formações. É um tipo de formação social em que a produção, ela está determinada a ser. De uma certa maneira. É uma economia. É uma distribuição, como eu falei, dos agentes, dos produtos, dos consumos. É isso que vai se fazer. É toda uma organização econômica. É toda uma organização econômica que vai se produzir. E é preciso que essa sociedade, ela não só... Como é que é claro que eu estou dizendo? É uma sociedade como a nossa, ela produz carros. Ela produz objetos de consumo. Não é isso? Produz parafusas, sabonetes, macarrão, automóveis. Mas ela tem que também se reproduzir. Ou não? Porque como é? Como é que essa produção pode se manter? Se ela não se reproduzir. Não sei se está claro. Então, vamos dizer assim. Aqueles que investem, aqueles que investem nessa produção, eles desejam que essa produção, esse modo de produção, se reproduzir. Ou não? Mas se uma sociedade como essa é repressiva, como eu disse, na realidade, trata-se de fazer o desejo, desejar a repressão. Ou seja, querer que a repressão se reproduz. E é aí que aparece, então, a necessidade de se recalcar o desejo. Porque se ele não for recalcado, ele não entraria numa produção que seria a sua própria morte. A sua própria submissão. Vê se está bem, como eu estou dizendo. Vamos dizer assim, olha lá. Recalcar o desejo seria produzir súditos dóceis. Vê se está bem, como eu estou dizendo. Tem que haver, o que eu falei, agentes muito poderosos. Então, precisam forças muito poderosas para produzir essa repressão. Ou seja, nós não podemos pensar aqui que foi a psicanálise quem inventou isso. Ou seja, essa psicanálise nos fala de édipo. E eu disse que édipo é alguma coisa que resulta do recalcamento do desejo. Não foi ela quem inventou. Está entendendo? Não foi ela quem inventou isso. É como os próprios canalistas dizem. São os edipianos que nos procuram, ou seja, são aqueles que vão aos constatórios que levam a édipo. Mas édipo, eu estou dizendo que seria o quê? Seria uma imagem falseada. Prestem atenção, ministro, aqui. Imagem falseada. Imagem falsificada. É o que eu falei no início. Por isso eu falei de Platão e de esperança clássica. Édipo é apenas uma ideia. Ou seja, quando se impõe édipo ao desejo, está se abandonando, abandonando uma realidade biológica por uma realidade psicológica. Porque a própria psicanálise freudiana, o que ela descobriu como sendo o incociente, não foi édipo. Foi toda uma realidade biológica que posteriormente foi submetida à ideia de édipo. Vê se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Ora, se eu digo então que nós teríamos que pensar o desejo como uma realidade biológica e pensar ele como édipo seria, pensá-lo através de uma ideia, eu vou dizer, de um mito. De um mito. Aqui que está toda a grande questão. A grande questão está aqui. Nós só podemos resolver esses problemas que estão sendo levantados aqui. que se nós pudermos fazer do desejo, ou sobre o desejo, um pensamento biológico. Pensar o desejo como sendo alguma coisa real, e não como uma fantástica. Quando eu digo isso, aqui é que está a ressonância desse problema com o que eu falei no início. A psicanálise o freudiana, ela é idealista ao tomar o rumo de édipo. Vamos dizer, e a psiquiatria que também, de uma certa maneira, mordeu essa questão do édipo, ela se torna uma psiquiatria idealista. É preciso encontrar os meios de fazer uma psiquiatria, vamos dizer, materialista. E parece que Reich se aproximou muito disso. Inclusive o rompimento dele com Freud se deu por isso. Porque Reich chegou a um ponto que ele disse que ele não podia mais se submeter às ideias que a psicanálise, aos estudos que a psicanálise estava tomando. Parece uma coisa incrível, porque ele percebeu que a psicanálise estava na realidade montando toda uma doutrina que servia aos agentes repressivos, que servia aos interesses de uma sociedade repressiva, e que os compromissos da psicanálise já eram muito grandes, e que eles não podiam mais recuar. Olha que coisa incrível. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Está bem, Angela? Bem. Vê, Eduardo, está claro. Nenhuma questão aqui? Ficou claro isso que eu falei do idealismo aqui, com a posição que eu lhe eu mantei no Platão? Você vê que é uma coisa surpreendente, tanto em Platão como em Freud, a uma orientação para o mito. É uma coisa incrível. Eles orientam para o mito. Eles abandonam toda a realidade material, toda a realidade física e biológica, e vão em direção aos mitos. Como se lá é que se fosse, como se fosse um mito que tivesse o entendimento da realidade. No caso da psicanálise, é muito mais grave do que isso. Ela está dizendo que o desejo, ele é uma produção fantasmagórica. que é por isso que ele precisa ser recalcado, para que possa haver uma produção real. Mas que a produção real só pode se dar com o desejo. Ela tem como conhecimento recalcamento do desejo. E eu disse que o desejo, ele apareceria aqui como sendo revolucionário. Como revolucionário, e aqui está toda a questão. Porque ele precisa de desejo real. Porque ele não deseja cantar. Não sei se está vendo. Vê se estaria claro. Vê o seu anjo. Vê aí se está vendo. Agora, surgem questões aqui terríveis. Porque se o desejo, quando recalcado, vamos dizer assim, o movimento que recalca o desejo, simultaneamente libera uma imagem deformada, isso vai produzir um efeito sobre o desejo. Você vê que não é apenas o recalco. Há o recalcamento e simultaneamente a produção dessa imagem deformada. Essa imagem que vai fazer com que o desejo se sinta e calma. Porque você vê que se o desejo se acreditar é de piano, vai haver uma invasão de culpa. Incrível. Então, é uma máquina terrível que eu estou mostrando para vocês. Olha, não é uma questão de disputas teóricas. É isso que você não tem medo. Se a psicanálise estaria com a verdade, a senhora estaria errada. é muito mais séria do que isso. O tema da televisão é muito séria. Não sei se vocês estão entendendo. Porque você veja que eu falei quando, quando a psicanálise coloca o recalcamento, da primazia ao recalcamento, isso é porque o desejo, ele é incestuoso. Não é isso? Ora, se o desejo é incestuoso, o recalcamento, nada mais justo do que o recalcamento, mas se ele aparece como não sendo incestuoso, e o incesto é apenas uma imagem deformada, ora, é muito crítica a posição de uma doutrina que sustenta o recalcamento como sendo condição para toda a formação sexual. Porque aparece, então, aqui uma reversão, porque o recalcamento, ele seria uma função da repressão. Ele serviria a uma formação social repressiva. Não sei se está bem. O édipo, o édipo é caro à psicanálise, exatamente a partir do momento que ele sustenta essa, ela sustenta, ela reforça o recalcamento. Não sei se está bem. Ela justificaria o recalcamento. E o recalcamento, eu estou dizendo que é alguma coisa que é função da repressão. Ou seja, é preciso recalcar o desejo para que uma determinada formação social repressiva possa se reproduzir. o reiço diz isso de uma maneira olha, o reiço é incrível como ele está vendo. Incrível. Não, porque aí o recalcamento teria que ser pensado como eu estou falando. O recalcamento teria que ser pensado como alguma coisa. O que? Que seria uma função da repressão. E é que o recalcamento não pudesse ser pensado. Ele é real. Ele é real. Ele é realíssimo. mas se ele for função da repressão muda tudo. Muda tudo. Ou seja, ele é um instrumento que serve a uma determinada formação social. Agora, se o desejo se você toma o desejo como sendo incestuoso ora, o recalcamento se não houver recalcamento não há nenhuma formação social. Ele é condição. E se o desejo não é incestuoso? E se o desejo... Porque dizer que o desejo olha só que o desejo como eu falei ele põe em risco as estruturas de uma formação social não tem o que chegar à conclusão de que o desejo é social. Pelo contrário. Pelo contrário. O desejo não é social. Mas o desejo dizer que ele não é social não significa dizer que o desejo vai desejar qualquer formação social. Porque você vê que o problema todo aparece se uma determinada formação social é repressiva como é que o desejo pode desejá-la? Não sei se está bem. porque tem que se produzir um desejo que queira para poder haver a reprodução social para que essa reprodução essa produção social se perpetue. Como eu falei o melhor termo a se usar aqui é o desejo tem que se tornar conservador. foram as questões que Reich soube como ninguém levantar. Como diz o Beleza e Guattari ele não teve os elementos para desenvolver as questões mas ele levantou. Mas ele não faltou ao Reich determinados conceitos uma concepção do desejo talvez mais forte para resolver mas ele levantou questões por que que as massas desejam o fascismo por que que nós pedimos mais repressão mais torrada menos comigo nós pedimos isso pô é só isso porque então tem que ficar com a posição marxista de que o desejo está enganado de que o desejo é enganado de que as massas estão enganadas ou então as massas desejam a repressão olha ela não é produtora de desejo ela pressupõe o desejo ela pressupõe o desejo agora ela tem que colocar o desejo dentro desse modo de produção esse modo de produção mas vocês não lembram quando eu falo quando eu abordei para vocês a questão das sociedades primitivas que nas sociedades primitivas diversos etnólogos nos mostram que aparece alguma coisa que eles chamam de mecanismo de conjuração do Estado ou seja nas formações sociais ditas primitivas haveria uma produção de determinados mecanismos que são encontrados pelos etnólogos naquelas culturas naquelas organizações sociais eles encontram determinados procedimentos que seriam que visariam impedir o surgimento do Estado que visariam impedir o surgimento da propriedade privada da acumulação da produção de estoque ora como é que eles explicam isso eles explicam que essas sociedades elas estariam conjurando o aparecimento dessas coisas dentro delas não sei se está bem está de acordo então então se nessas sociedades há uma preocupação de conjurar isso é preciso para que surja determinadas sociedades que vão produzir o Estado que vão produzir a acumulação o estoque que é alguma coisa se modifica mas quando eu tomo em meu auxílio a etnologia e digo que os etnólogos nos mostram formações sociais que são contra o Estado contra a propriedade privada aparece a única coisa que para a gente pensar então o desejo ele não é social mas não quer dizer que ele que uma sociedade necessariamente tenha que ter um modo de organização que seja baseado na exploração na sujeição na hierarquização na produção de classes eu não sei se está bem para que o desejo para que o desejo chegue a entrar em uma organização como essa muitas coisas tiveram que acontecer e eu estou dizendo que o recalco a minha é uma função para que possa haver uma função da repressão para que possa se reproduzir essas estruturas eu não sei se está bem mesmo, senhor não estaria claro porque veja só eu queria que vocês se liguem no que eu estou falando se vocês lançarem o pensamento aqui vocês encontram lá vocês pegam a linha talvez o que o mais importante que eu falei seja isso tornar o desejo conservador então isso que eu estou dizendo isso significa que as nossas sociedades a nossa sociedade ela tem como olha o primado da produção o que primeiro antes de se produzir bicicletas automóveis o que tem que se produzir antes de mais nada é um desejo dócil olha e sem dúvida que esse trabalho vai ser feito os primeiros sobre as crianças esse trabalho deve começar sem dúvida nas escolas nas creches nas maternais eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando porque aquilo talvez vai aparecer olha a parte mais violenta do que eu estou dizendo eu falei de que a sociedade a sociedade repressiva é delegaria a gente para a produção do recalcamento e os agentes são encarregados desse recalcamento e esse agente é família olha a família agora vai se tornar uma sociedade como a nossa sinônimo de delegado agente delegado ao recalcamento não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo vê se vocês estão entendendo olha o que eu estou dizendo olha o que eu estou dizendo se a família é o agente delegado ao recalcamento é na família que vai se produzir essa imagem de um desejo que é ele tem é impondo a ele uma organização familiar que se reduz ele para um desejo ele realmente vai se tornar e se as teorias vê aí se está claro vê o Eduardo também para aí para eu ver aí a gente precisa entender o seguinte é a família como sendo um delegado de uma determinada formação social então é uma família que foi produzida no small dessa formação social é a família porque a organização social do mundo primitivo passa pela família não não é uma determinada organização familiar que é produzida é produzida eu não sei se está claro se vocês pegarem por exemplo um livro como a história social da família da criança talvez traga alguma luz sobre isso em que o Felipe Arrê o Felipe Arrê não vai trabalhar as questões no nível que ele está trabalhando porque não é nem a questão dele ele faz uma história das mentalidades um historiador da mentalidade ele deixa muito deixa muito a desejar o leitor de filosofia para quem mexe com a filosofia para quem mexe com temas fortes como a filosofia deixa muito a desejar o historiador da mentalidade mas a gente pode roubar muita coisa deles eles são muito brilhantes ainda que eles deixem muito a desejar porque eles nem sabem colocar determinados problemas eles apontam apenas que a mentalidade mudou então nessa obra história pessoal da família da prior o Felipe Arrê vai mostrar a formação dessa família moderna e de como o capitalismo precisou produzir um tipo de organização familiar porque senão ó babau lembra o passado lembra o passado o Felipe Arrê faz narrativas incríveis ele diz os homens saiam das fábricas e iam para tabernos enchiam a cara voltavam para casa bêbados então vai preciso fazer o que? começar a construir um lar olha que coisa incrível começar a incutir nos homens no sentido de um lar de uma esposa esperando eles em casa olha as coisas a gente pensa que as coisas nasceram é o que eu fico disso da pureza das boas intenções ele diz tu vai fazer um trabalho de genealogia nós descobrimos a sujeira a imundície o ódio tudo isso está misturado na origem das coisas é essa inocência que aquele que quer pensar vai perder que eu volto a falar o Júlio no início ele estava falando certas coisas aí você vê que são questões que a gente não tem como responder se não levar o pensamento no fundo senão a gente cai nessa banalidade jornaleira se a gente abrir o que eu estou dizendo se a gente abrir por exemplo o Jornal do Brasil ou o Globo um desses jornais ditos Clark A e B que são os que mais lembram mas enquanto lá no edital deles é um protesto uma indignação a respeito da pichação mas eles não vão eles nunca vão ter como abordar essas questões de uma maneira que eles não devem entender as coisas porque nós vivemos eu falo nós vivemos em um tipo de sociedade por que se produz essas coisas por que se produz o que é o nosso mundo nós temos entender essas coisas o que é viver numa sociedade como a nossa isso que eu estou falando do Felipe R.E. muitos homens entenderam o que vamos pensar a criança porque esse dia vai gostar que a criança e a família são invenções muito recentes muito recentes eu não sei por que você estaria dizendo que o drogodita é como um antepassado do homem o drogodita é como um antepassado do homem será que o homem tem como um antepassado um drogodita é uma questão é uma questão dos pré-historiadores levando a mão o cachorro de um antepassado de um antepassado o que é um antepassado que é um antepassado que é um antepassado de casa cavando a mão e talvez ele vai estar lá na espada da mesa ou não vai voltar para a cabeça não olha primeiro que eu vou te dizer uma coisa inclusive um cara um rapaz lá um aluno meu em Salvador levantou essa questão e eu dei uma resposta a ele na hora eu não respondi a ele na hora eu só dei uma assim eu fui meio selvagem com ele depois mais tarde eu vou dar mais meio dele entender porque na hora eu estava dando outro tipo de curso e ele dizia o homem nunca viveu em caverna isso é um tremendo mito que percorre o pensamento do homem moderno e isso não é dito por mim não isso é dito por pré-historiadores como um brigantíssimo Lergo Aguas e sabe o que ele diz no que que fundou ou o que que vamos dizer assim sedimentou essa ideia de que os homens vivem em caverna ele diz porque a maioria das cavernas foi onde nós encontramos mais ossos e leva a um ritmo de coisa tola nós encontramos mais ossos nas cavernas porque nada foi protegido das intempéries a chuva então provavelmente os que morreram dentro de caverna pensaram assim mas o homem nunca morou em caverna o homem o homem o homem desde que surgiu o homem ele se diferenciou do animal o homem é aquele que produz uma cultura uma etnia uma organização social então o homem sempre produziu organizações sociais está entendendo? não sei se está claro o que eu estou dizendo o homem sempre produziu organizações sociais então vê como é que esse tema que eu estou falando eu disse a gente tem que trabalhar ele trabalhar eu estou apenas a gente está levantando ele porque é toda uma questão aí das formações sociais e do desejo porque eu vou dizer uma coisa para vocês não existe mais nada não existe mais nada só existe o desejo do social o que nós temos que entender é isso agora como é que quais são as relações do desejo e do social porque você vê quando eu digo uma sociedade primitiva uma sociedade nômade uma sociedade medieval uma sociedade capitalista você vê sempre o desejo em uma determinada sociedade eu não sei se está bem o que muda de uma sociedade para outra são as relações não sei se está bem e pelo que eu estou dizendo o desejo ele em determinadas sociedades ele passa a receber sobre ele forças repressivas de uma violência incrível eu acredito que o que está acontecendo quando eu coloco a questão de surgir um agente delegado que eu coloquei como sendo a família o recalcamento do desejo a serviço de uma formação social repressiva o que vai se produzir é isso é uma interiorização o que vai ser produzido é exatamente isso é uma interiorização porque agora se for é preciso levantar um tema a gente não pode ser leviano se a gente for leviano aquilo vira uma coisa terrível porque o que eu quero dizer leviano olha talvez o que o Reich diga o medo da vida o Reich diz isso o Reich diz sabe porque que isso tudo se reproduz porque os homens têm medo da vida é uma coisa incrível e é por medo da vida que o desejo se torna conservador reacionário fascista porque a vida é muito forte a vida você viu o que eu estou dizendo para vocês olha é insuportável hoje em dia para quem tem um pouco de saúde mental sair nas ruas por que eu estou dizendo isso faça essa experiência a não ser que todo mundo já esteja doente não possa mais fazer essa experiência mas eu não acredito isso olha principalmente estão inundados de medo a gente não pode nem se aproximar de um homem mais é um medo terrível está intervisado em todo mundo a gente passa nos prédios e só vê o que? grado cada dia a gente vai vendo que os prédios das nossas vizinhanças que não tem vão colocando grado grado o homem está fora ele está sendo massacrado pelo medo de viver e lutando para conservar uma vida relacionada criativa explorada assujeitada ora isso ou o pensamento dá conta dessas coisas para que o pensamento serve? certo é nada porque isso se prolifera se prolifera não sei se eu sou engenheiro que eu estou dizendo é incrível como é que nós detectamos um determinado momento quando as crianças começam a se tornar reacionadas é incrível quando elas deixam de ser grafinhas para serem asquerosas porque as crianças se tornam mesmo é no momento exatamente que elas investem em toda essa repressão em todo esse fascismo em toda essa sorvidez que a nossa vida já se tornando e o que eu estou dizendo o que mais precisamos entender é como o desejo é levado a isso e quando eu digo a família é o agente delegado olha é alguma coisa ele tem que tomar com a grande seriedade quando eu digo a gente não tem que ter medo é isso é de pensar isso porque porque todos nós nascemos em uma família todos nós pelo que eu estou dizendo todos nós estamos submetidos a isso a gente ser legal porque ninguém é que nasceu fora de uma família não sei se está bem porque olha só o que eu vou dizer para vocês o o Lawrence o G.A. Lawrence ele escreveu uma obra chamada Pornografia e Obsceneidade vocês deviam ler essa obra está em português e essa obra vai dar muita luz sobre o que eu estou falando porque o Reich o que ele chama de pornografia é um paradoxo incrível olha o título lá Pornografia e Obsceneidade e ele diz que o que ele entende por pornografia é exatamente aquilo que no seio da família burguesa se faz com sexo olha só o sexo se torna uma pornografia e uma coisa obscena no seio da família burguesa porque se conversa ele diz senta-se à mesa a jovem filha o jovem filho os pais conversam-se sobre tudo mas nenhum deles tem sexo olha que coisa incrível ou seja o sexo é alguma coisa que deve ser feita escondida é alguma coisa suja e ele começa ele diz é aí que ele começa a se tornar um segredo sujo uma interiorização uma fantasmagoria olha como é que o Lawrence entendeu essa questão não sei se está claro estão entendendo o que eu estou falando não começa a acreditar que o desejo é edipiano é edipiano porque ele fica realmente reduzido olha só quando eu digo querer impor ao desejo uma organização familiar é como se isso fosse a organização de base do desejo como se ele por natureza fosse familiar e o desejo segundo o que eu estou dizendo ele não é familiar a coisa nenhuma o desejo ele se liga com fora ele se liga com as máquinas as mais estranhas uma criança produz máquinas miraculosas é sexual é sexual é sexual é sexualidade exatamente tem que tirar a sexualidade do Ed porra a sexualidade não é incestuosa ela não tem ainda figuras personalizadas humanas isso é uma falsificação que se produz personaliza-se não sei se está claro está entendendo Luciana mas é sexualidade é sexualidade a sexualidade ela é alguma coisa que ultrapassa em isso que não passa nem perto das figuras humanas por isso que talvez os psicanalistas tenham percebido isso e é isso que o Reich disse foi disso que eles tiveram medo de uma força selvagem que eles próprios que o descoberto é isso uma força selvagem indomagem olha que coisa incrível e o Édipo foi uma maneira de impor uma determinada ordem de atalhar essa força da Maria não sei se está bem exato olha foram míticos foram míticos aí eu falei a psiquiatria ela ao invés de tomar uma orientação materialista ela tomou uma orientação idealista edipiana centrada nas figuras familiares por isso que quando eu aponto para o Reich Reich encontrou uma inspiração materialista Reich queria pensar o desejo em bases biológicas não em bases míticas e ele preferiu ficar reduzido olha e foi isso porque você explora porque no momento que ele traiu com a organização funcionalística de Viena que ele traiu com todas as ideias não tinha mais lugar para ele mas ele queria dar ao pensamento que era uma orientação materialista quando eu digo isso significa que é preciso enquanto nós vamos nos aproximar do desejo da sexualidade como uma força real não é indo em direção ao mesmo mas é tentando entender os processos biológicos as sínteses reais que a sexualidade produz é o que o Guattari diz quando ele contrapõe ao que o analista precisa analista ele diz o analista é um engenheiro um engenheiro produzido síntese não um encenador de teatro ainda por cima de um teatro clássico um teatro da representação não é nem um teatro de vanguarda porque eles dizem isso do Freud ele diz que o Freud quando eu não tivesse tomado o teatro de vanguarda da sua época ele foi do teatro clássico ele era um homem de cultura clássica presta atenção o Lawrence entendeu isso de uma maneira lindíssima o Lawrence diz exatamente eles pegaram uma ideia que é um raciocínio e quiseram colocar essa ideia e impor essa ideia as paixões como se o desejo como se as paixões tivessem como modo essa ideia isso é uma ideia estão entendendo isso nasceu no cérebro isso não é a natureza do desejo é apenas um raciocínio não sei se também de maneira nenhuma e pior ainda porque ela se especializou em crianças ela é terrível ela é aquela que vai edipializar pequeno tem um caso famoso pequeno rixa repugnante o garotinho gostava de brincar com o locomotivo e ela obriga o garotinho a dizer que o locomotivo é o pênis do pai ele gostava de ir para debaixo da mesa e ela obriga ele a dizer que o baixo da mesa é o escuro da mamãe ai que coisa incrível olha só quando ele está ligado o desejo está ligado com uma locomotiva com um trenzinho com um embaixo da mesa isso são sínteses reais para o desejo da faixa que não tem nada a ver com o pai nem mãe e que a ser reduzida tudo a paz como se o desejo só entendesse dessa ordem para mim é muito sério isso é o familiarismo como sendo o organizador de base mas eu estou colocando que a psicanálise não foi ela que inventou isso nem foi ela nem a família isso não tem poder para isso foram as forças de repressão de uma sociedade agora colocaram a família como o agente delegado ou seja produzir uma determinada organização da família que a família ocupa essa posição terrível porque é na família que vai se produzir os futuros produtores de uma sociedade não sei não sei não sei essa frase você vê que é isso a família ela ocupa uma correção de impedir as fugas as fugas quando o desejo começa a fazer determinadas fugas vamos segurar o desejo quer ver uma coisa para se entender nenhum psiquiatra vai invadir uma casa de uma família para pegar um jovem ou uma jovem em delírio psicótico é preciso que a família ligue para o psiquiatra não sei se está fora não sei se está fora não sei se está fora é a família que chama o psiquiatra é a família o psiquiatra pode invadir ele tem autoridade mas no momento em que a família entregou entregaram o caso a ele não sei se está claro e o que o psiquiatra se ele não for um psiquiatra como eu estou dizendo materialista vai fazer o que ele vai fazer é novamente reintroduzir o desejo na produção social que é disso que talvez talvez o psicótico esteja fugindo o que o psicótico não quer é exatamente o desejo organizado daquela maneira ele está fugindo daquilo eu não sei se está bem porque querer fazer retornar a terra que ele já abandonou o esquizanalista o esquizanalista pelo menos é isso que o Guattari tenta expor quando ele faz o seu trabalho desenvolve isso ele chama de esquizanalismo seria aquele que tentaria pensar as produções do desejo como sínteses reais aboliram do desejo toda a forma da sua família olha ele diz coisas que foi mesmo Guattari ele diz que o esquizanalista ele tem uma coisa então mais ou menos assim quando um garoto ou uma menina ou um paciente qualquer chega e fala das suas fugas da sua aventura e diz analista você ainda não foi suficientemente longe você está mais longe ainda ao invés de dizer volte para casa agora aí aparece uma porção de sutileza de de complicadores porque exatamente encontrar os meios de fazer com que o desejo possa passar a sua produção por isso que o esquizanalista ele é inseparável em uma posição de confronto com toda uma produção social recrutiva o esquizanalista é exatamente a diferença é que tudo que eu estou falando aqui se não fosse a esquizanalista eu poderia estar pensando essas coisas eu venho deles a esquizanalista é aquela que pensa o desejo mas nas relações sociais a que o desejo está submetido o que é isso que é a psicanálise nunca falou por isso que ela se torna um agente a serviço de segurança não sei se está bem mas não sei se está bem o que é isso não sei se está bem